Nós estamos, e todo mundo reconhece, numa crise fiscal. Neste momento de déficit fiscal, o que nós precisamos fazer é utilizar todos os recursos que tiveram origem lícita, e isso está claro no projeto. Aqui não estão cobertos crimes de tráfico, de corrupção, ou seja, lava-jato comprovado. Não está coberto aqui exploração de prostituição e nenhum outro crime que não seja sonegação e evasão de divisas. Que vocês, ao que me parece, querem botar contra, porque quem vai ser apanhado é quem tem dinheiro. São os grandes. Vocês estão contra porque defendem os grandes. Aqui não tem salário de trabalhador e não tem povo, não. Aqui é tributar rico. Aqui é tributar rico, por isso vocês estão contra, para além de querer fazer a luta política falsa. Obrigada. Presidente, eu quero falar como líder. Deputado Mendonça, como líder. Deputado, lavagem para o narcotráfico. O narcotráfico é gente rica também. Vai canalizar o narcotráfico. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu pensei que eu já tinha assistido de tudo nesse plenário. Hoje, eu acompanhei e ouvi um discurso que, para mim, vai marcar história. O Partido Comunista do Brasil, através da deputada Jandira Feghali, defendendo a legalização de recursos disponibilizados no exterior, fruto de crimes como sonegação fiscal, falsificação de documento público ou documento particular, evasão de divisas, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, descaminho e uso de documento falso. Isso vai entrar para a história, deputado Manel. O PCdoB defendendo isso. E ela perguntou, e eu quero responder, qual é o artigo? Artigo 5º, parágrafo 1º do artigo 5º. Nos incisos 1º, 2º e 3º. Está aqui. Qualquer cidadão que acompanha pela internet pode ler aquilo que está sendo consagrado nesse texto legal. E, evidentemente, cada deputado terá a responsabilidade de votar com as suas consciências. Vossa Excelência não respondeu a minha pergunta. Porque o artigo 5º, exatamente, é onde restringe a ação da lei para os crimes. De sonegação e evasão. Portanto, aí não cobre nenhum outro crime que não sejam os crimes vinculados a isso. Ninguém faz sonegação sem falsificar um documento, óbvio. Mas são todos vinculados a esses dois crimes apenas. Pode olhar na internet à vontade. E histórico não é meu discurso, não. É a reiteração de vocês, de falsedados, para golpear a democracia. Eu admirei o comunismo defendendo dinheiro legal no exterior. Não é verdade. Pior é Vossa Excelência que defende o golpe quanto a democracia. E nós não vamos discutir. Golpe, não. Golpe. Eu defendo o impeachment de Dilma Rousseff. Isso é que eu defendo. Não é golpe coisa nenhuma. Golpe, golpe, golpista. Com o aval do seu partido. Os senhores são assemelhados. Golpista, como sempre. Golpista, por favor. 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 Golpista, por favor.